Tô nem aí pra crise, ontem comi picanha, hoje camarão, amanhã vou de galinha caipira, alguém aí conhece algum outro sabor de miojo? Qual é o teu talento? Hã? Qual é o teu talento? Eu quero um. Quem é? Homem da rede. O que é que você quer? Meu dinheiro. É tarde. Por quê? Porque eu já gastei, volte só o próximo mês. Ah, e porque eu penso duas vezes antes de agir. Minha filha, eu penso é vinte vezes e ainda acabo fazendo merda? Mô, quando você terminar aí, você vem lavar o banheiro, viu? Vá pra puta que pariu. Como é a história, macho? Pra gabuxa e o bombril. Me chama de sal grosso e me joga nas tuas carnes. Se você fosse viajar, tinha que levar duas coisas, o que você levaria? Meu celular e o carregador. Mãe tropinha, tô aqui, eu tô indignado. Por quê? Pô, sabadão, liguei pra gato e falei, vamos tomar um açaí com o meu chistudo. Sabadão, cheguei de serviço, eu falei, ó, tá horário, vou te buscar. Ela toda produzida e tal, o pererê toda é gatona. Aí chegou lá, quando chegou lá, fui buscar ela, fomos na lanchonete. Ela pediu logo um chistudão, 50 conto, açaí de 600. Porque mulher, tu sabe que negócio de 7 reais não adianta, né? Tem que ser logo de 10, de 20. Aí tomou aquele copão de açaí e depois tal. Eu falei assim, pô, sabadão, vou dar pelo menos um beijinho na boca, né? Aí, pá, fui levar ela pra casa. Chegou na casa dela, pá. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei assim, caraca, tá demorando demais. Aí eu fui abraçar ela. Quando eu fui abraçar ela, ela falou, calma, calma, tanta pressa. Falei assim, pô, mas você não queria, não? Aí ela falou assim, não, não, não é que eu não queria, não é que eu não quero. Eu falei assim, não tô entendendo. Você tá deixando um ponto de interrogação. Ela falou assim, cara, eu até gostei de sair com você. Eu até gostei de sair com você. Só que, tipo assim, vamos ficar só na amizade. É, não vamos confundir as coisas, não. Eu gosto de você com um amigo. Eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, na moral, vou nem discutir com você. Só faz meu pix do lanche e do açaí. Papo reto. Tu me fez gastar gasolina, andar contigo a noite toda. Pra dizer no final que vamos ficar só na amizade. Tu tá de sacanagem, né? Fui pra casa boladão. Fui pra casa boladão. Não queria nem saber de nada. Fui pra casa boladão. Quer fazer uma pergunta pro senhor? Pode perguntar. Será casado? Sou sim, senhor. Com filhos? Não, com minha mulher. Sabe quem andou mexendo no meu som? Não, o que que tem ele? Escuta só. Eu não ouvi nada. Exatamente. E sabe por quê? Porque alguém derramou refrigerante no amplificador. Tô nem aí pra crise. Ontem comi picanha, hoje camarão. Amanhã vou de galinha caipira. Alguém aí conhece algum outro sabor de miojo? Qual o teu herói favorito? Homem-Aranha. E o que tu quer ser quando crescer? Homem-Aranha. É o quê? Não entendi. Homem-Aranha. Hoje tu só sabe falar Homem-Aranha. Enquanto é 2 mais 2. Homem-Aranha. Recadinho pra você que me manda solicitação de amizade com foto de carro. Abaixa o vidro pra mim ver quem é. Falar mal de mim é fácil. Difícil é escrever nas suas negues sem pesquisar no Google. É, sim, sim. Oi. Oi, manote. Oi, manote. Oi, manote. Oi, manote. Oi, manote. Oi, manote. A frase do dia é a seguinte. Se você perder a batalha e imagine a guerra que é com mais pessoas, você vai se fudir. Eu tô cansado de ficar em casa o dia todo dia sem fazer nada. E por que que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu tô? A vivência que nós tem vem tentar pá. Já roubei a bola. Já deu uma caneta. Lança e seguiu. Já veio o outro lado canteiro. Toma ali caneta também. Goleiro vem. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Diga uma coisa que só mulher faz. Ela pergunta, responde e ainda fica com raiva. Ô vó, canta uma música aí pra mim dormir. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Parase gostosa na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, caralho. Vó? Ei. Oi. Tá trabalhando de que, rapaz? Rapaz, ultimamente eu tô trabalhando com entrega de formações que facilita a vida das pessoas, seja por meio virtual ou até pessoal mesmo. Que emprego é esse, cara? Fofoqueiro. Eu queria saber o porquê que você não atende as minhas mensagens no WhatsApp. Uma hora dessa eu vou te dar um tapa no meio da sua cara. Quando você assustar seu rim, tá lá no chão. Lá em casa tudo é controlado. Um dia eu faço o que a minha mulher quer. Agora no outro dia ela faz o que ela quer. O Léo, o Léo. Nem me dê bom dia hoje. Nem me dê bom dia hoje. Porque eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Entendeu? Já arranjou um velho da lancha? Meu Deus, eu não achei nenhum da bicicleta. Avali da lancha. Eu quero que você some daqui de casa. Pega suas coisas e vaza daqui agora. Eu não quero ver você nem pintado de ouro. Vaza daqui. Tá bom. E eu quero que você sofra o resto da sua vida. Uai, é pra mim ir ou é pra mim ficar? Dormindo na casa da mina que tem filho. Que, que a mamãe beca? Lá na casa da galinha pintadinha. No quintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça a casa da galinha. Clareta, eu tenho duas notícias pra lidar. Uma é boa e outra é ruim. Qual você quer ouvir primeiro? A ruim. A ruim é que eu vou passar quinze dias fora de casa. E qual é a ruim, creio? Cadê a porra do meu café, do Leica? Vai, já te ocupo o diabo. Porra, já tô nervoso pra caralha, morô. Mas tô comigo por que que ir nessa desgraça? Eu que não vou parar de ser quem é eu pra ser quem é quem você queira. Música Ei! Você aí. É com você mesmo que eu tô falando. Que tá com o celular na mão. Avisa pro Pedro que eu vou dar um beijo na boca dele. Ai! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Bote uma mensagem de voz agora, estou sozinha. Ai meu filho, eu estou piscando, meu filho. Ai, você me mata, meu filho. Quando eu olho para a tua foto, eu fico doida, estou... Se tu pegar uma laranja e tu chupa ela, tu gasta três minutos para chupar essa laranja. Em quanto tempo tu chupa um saco? Como é? Em quanto tempo tu chupa um saco? Você está me achando com cara de quê? Hã? Homem vai te lascar com tua conversa para ela, chupa um saco. Chupa um saco de quê? Vai te lascar, mochê. Um saco de laranja. Não, mochê, não. Um saco. Você vem com o estado de um saco, não vai para uma porra, mochê. A frase do dia é a seguinte. Se você perder a batalha, imagine a guerra que é com mais pessoas. Você vai se fud... Eu estou cansado de ficar em casa o dia todo dia sem fazer nada. E por que não vai trabalhar? Como é que eu vou andar mais cansado do jeito que eu estou? Vem ver isso aqui nós tem, vem tentar pá. Já roubei a bola, já deu uma caneta. Lá não se seguiu, já veio o outro lado canteiro. Toma ali caneta também, goleiro vem. Toma ali, toma ali, toma ali. Toma ali. Diga uma coisa que só a mulher faz. Ela pergunta, responde e ainda fica com raiva. Ô vó, canta uma música aí pra mim dormir. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Paras gostosa na garupa da CB, caindo pro funk. Respeita, caralho. Vó? Ei. Oi. Tá trabalhando de quê, rapaz? Rapaz, ultimamente eu tô trabalhando com entrega de formações que facilita a vida das pessoas, seja por meio virtual ou até pessoal mesmo. Que emprego é esse, cara? Fofoqueiro. Eu queria saber o porquê que você não atende as minhas mensagens no WhatsApp. Uma hora dessa eu vou te dar um tapa no meio da sua cara. Quando você assustar seu rim, tá lá no chão. Lá em casa tudo é controlado. Um dia eu faço o que a minha mulher quer. Agora no outro dia ela faz o que ela quer. E você mesmo? Nem me dê bom dia hoje. Nem me dê bom dia hoje. Porque eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Você entendeu? Já arranjou um velho da lancha? Meu Deus, eu não achei nenhum da bicicleta. Eu quero que você some daqui de casa. Pega suas coisas e vaza daqui agora. Eu não quero ver você nem pintado de ouro. Vaza daqui. Tá bom. E eu quero que você sofra o resto da sua vida. Uai, é pra mim ir ou é pra mim ficar? Dormindo na casa da mina que tem filho. Que, que é mamãe bico? Lá na casa da galinha pintadinha. No quintal tem um monte de pintinhos. Tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça a casa da galinha. Boa, 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 boa. Clareta, eu tenho duas notícias pra lidar. Uma é boa e outra é ruim. Qual você quer ouvir primeiro? A ruim. A ruim é que eu vou passar 15 dias fora de casa. E qual é a ruim, crivo? Cadê a porra do meu café, do leica? Vai, já te ocupo já. Porra, já tô nervoso pra caralho, morô. Já tô comigo por que que ir nessa desgraça? Eu que não vou parar de ser quem é eu pra ser quem é quem você queira. Ei, você aí, é com você mesmo que eu tô falando. Que tá com o celular na mão. Avisa pro Pedro que eu vou dar um beijo na boca dele. Ai, que bom. Filho, bote uma mensagem de voz agora. Se tu pegar uma laranja e tu chupa ela, tu gasta 3 minutos pra chupar essa laranja. Em quanto tempo tu chupa um saco? Como é? Em quanto tempo tu chupa um saco? Você tá me achando eu com cara de quê? Hã? Homem vai te lascar com tua conversa pra ela. Chupa um saco. Chupa um saco de quê? Vai te lascar, mochê. Um saco de laranja. Não, mochê, não. Um saco. Você vem com a história de um saco. Não vai pra uma porra, mochê. Família, use esse efeito e vê como vai ficar sua versão feminina. Ai, nossa. Olha aí, coisa linda. Nossa, olha esse batom. Olha. Coisa linda. Ai, eu peguei ali. Nossa. Gente, será que dá certo? Nossa. Ai, eu tô gostando. Olha essa versão feminina minha, gente. Nossa. Olha esse cabelo. Gente, coisa linda. Ai. Gostei. Olha isso. Coisa linda. Olha esse batom. Nossa. Ficou coisa linda. Olha esse cabelo, gente. Coisa liso. Nossa. Ficou linda. Coisa mais linda. Nossa. Olha esses olhos. Que inversão linda. Nossa. Então é isso, gente. Use esse efeito e vamos testar. Olha esse batom. Olha esse batom. A A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 se lascar de novo, já se lascou uma vez, aí quer voltar para ele para se lascar de novo, vai ser burro de mãe. Isso, dá para entender não, viu? Quando eu estou em casa dá vontade de tacar fogo na minha mulher. Quando eu saio para trabalhar, dá saudade. Ou será que dá saudade de eu tacar fogo, né? Nossa, amor, você está muito bravo. Nossa, se você continuar assim, você vai morrer sozinho, vai, beijo. É, estou nem aí, caixão só cabe um mês. Me morreu. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? O homem que é casado, ele precisa aprender só quatro letras do alfabeto. O, B, D, C. Mais nada. E aí, pobre? Só no Instagram, né, bicho? É, pô. E tu usa o Instagram para quê? Oxê, os passos riam, para chorar é abaixar a conta de água de luz, então... Não está vindo cara com sua gota, né, pô, irmão? Ei, qual é a sinha do Wi-Fi? A gente está num velório. Mas é tudo junto? Aí tem gente que diz, ah, mas você não era assim. Agora eu sou. Mas aonde você estava? Onde eu fui, onde eu deixei de ir, ninguém precisa saber. Obrigado, bom dia. Quando eu era menina, eu pedi um real à minha mãe. Minha mãe falava que não tinha. Aí eu ficava pensando assim, como é que um adulto não tem um real no bolso? Hoje eu sou adulto. Hoje eu te entendo, mãe. E tu trabalha com o quê? Com dor de cabeça, com raiva e doida para ir para casa. O problema não é acordar cedo, o problema é acordar pobre. Ô, facada no coração, Deus. A gente vai namorar hoje? Hoje não, amor, tô cansado. Ah, tá vendo? Por isso que é corno e não sabe. Esse dia eu precisando de um dinheiro, aí falei com ela. Diz, minha sogra, tem como a senhora me emprestar mil reais do aposento da senhora? Aí ela me emprestou. Eu pensei, ô, beleza. Ela nunca mais vai lembrar desse dinheiro, que ela não lembra nem da minha cara. Rosto com quatro dias, o diabo da velha tava dizendo, ei. Não vai pagar meu dinheiro, não? Veaco. Vai me dar o cano mesmo nos meus mil contos? Tá pensando o quê? Não acredita, Damaston. Ela não esqueceu, não, o que eu tava devendo. Aí eu tive que procurar um agiota e pegar mil reais pra pagar o diabo da velha. Também que essa agiota aqui é a evangélica, só vai bater na gente. Isso foi antes de ontem. E quando foi hoje, ela esqueceu que eu paguei e tá me cobrando de novo. Eu descobri que casamento é igual cachaça. No começo até que é bonzinho, mas depois é só dor de cabeça. A vida é que nem uma pomba de jumento. Grande e dura e complicada, às vezes bombeia, mas nunca acaba. Sonhei que era pobre e tinha que acordar cedo pra trabalhar. E o que que tá rindo? Que quando eu acordei, tive meu sonho realizado. Eu tinha sim um lado doce. Eu tinha um lado doce, mas aí eu comi ele, me estressei e acabei devorando. Eu vou dormir, viu? Te amo. Eu também. Também me ama? Não, também vou dormir. Pensamento do dia. Se a vida tentar lhe derrubar, não seja besta não. Se deixe logo e durma. O que que você quer fazer depois do almoço? Comer. Quando a pessoa pergunta o que mais me estressa. Dinheiro. Faltou dinheiro. Aí tem gente que diz, ah, mas você não era assim. Agora eu sou. Oh, oh, sol. Vê se não, isso. Que é isso? A minha melã? Cia. Não. A minha melã. Já dizia vovô. No dia que merda for dinheiro, pobre nasce sem... Fui no oftalmologista. Ele disse, abra o olho. Será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Não, e ninguém pode falar da minha vida, não. Porque ninguém paga minhas contas. Inclusive, nem eu tô pagando também. Patrão, já cheguei aqui, viu? Me fala aí o que que tem pra fazer hoje. Tá, vou ouvir aqui. Só que terminar de tirar o leite, você faz a ração e dá pra quatro cavalos de noite. Mas antes de você dar pros cavalos, tem a granja lá, os caminhões de pitos chegam pra descarregar. Da maneira que os pitos vai entrando, você vai notando. Tem dia que você não deixa entrar tudão, você deixa entrar só a metade. Porque você tem que estar com o espaço lá sempre aberto, né? Eu tenho uma jabuticaba transgênica, eu te dou a muda, você planta ela. É três meses, você tá chupando e dá pros outros. Ela dá rápido. Eu tenho umas raças de pato lá também, eu tenho duas raças lá, o tupi e o rabá. Não sei se você conhece, eu vou te explicar. Os patinhos australianos, pequenininhos, o patinho tupi, ele é branco da cabeça roxa e o patinho rabá é da cabeça vermelha. Se você cruzar o patinho tupi com o patinho rabá, vai sair o patinho fiá. Só que o patinho fiá é maior. Eu vou te passar o endereço. Sou viciada em cheirar talco pra bebê. Se eu não cheirasse talco, acho que eu não ia conseguir fazer nada. O vício de Jay teve início há 16 anos. Ela começou passando talco no corpo, mas com o tempo não sentiu cheiro tão forte quanto queria. Eu colocava cada vez mais perto do nariz. Aí um dia, é claro que a coisa passou de botar perto do nariz pra mandar pra dentro do nariz. Agora, ela cheira talco pra beber pelo menos 10 vezes por dia. Quando eu chego em casa, saio logo correndo para cheirar talco. Cheiro até não conseguir mais. Quando me perguntam o que eu acho de levantar cedo. Não gosto. Odeio. Ninguém gosta. Você vai tomar a vacina de que? Eu falei, da febre amarela. Ela falou, você tem alergia a ovo? Eu falei, irmão, pobre que tem alergia a ovo não morre de febre amarela, morre de fome. Você fala inglês fluente? Sim, falo. Podemos fazer um teste então? Ok, sem problema. Então vamos lá. Hello, kit? Eu sei que tu vai beber hoje, cachaceiro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Passar lá em casa e me levar contigo. Isso aqui é suco de quem? De pica. Ah, isso é limonations. Né? Isso aqui é suco de limonations. Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Au Au. Au Au. Por que Au Au? Sei. Oi, mamãe. Tudo bem? Oi, que gente. Tudo bem? Como que a senhora chegou? Vem vir minha casa nova. Já tem cinco meses que eu tô morando na minha casa nova, mamãe. Venha, mãe. Venha. Meu filho, eu já tô vindo, cara. Vamos visitar a minha casa, tá bom? Vem. Pode vir. Fica à vontade na minha casa, mãe. A senhora é sempre bem-vinda. Ah, obrigado, filho. Bom, vou te levar na minha casa, tá bom? Vem. Vem, mãe. Só não repara bagunça, tá? Mas pode ficar à vontade que a casa é da senhora também, tá? Muito obrigado por cuidar de mim, né? Desde pequena. Me ensinar tudo, tá bom? Mas pode vir. Fica à vontade que a casa também é da senhora, tá bom? Pode ficar à vontade que é um cafezinho. Eu vou fazer um cafezinho pra senhora, tá bom? Tá bom, velho. Pode ficar à vontade. A casa, se quiser dormir também, tá, mãe? A casa é sua. Pode dormir. Fica à vontade. Tá bom, só não repara a bagunça, tá bom? Ai. Fica à vontade. Mãe, que bom poder te ver hoje. Eu tô muito feliz. Hoje meu dia tá ótimo. Vendo a senhora, tá bom? Muito obrigado. Meu Deus, gente, não tem como ver. Margarete, o que que é isso? Margarete, não tem como a pessoa entrar na tua casa e não ver essa bagunça. Menina, eu não te ensinei de ser porca dessa forma aí não, garoto. Eu não te ensinei de ser porca dessa forma aí não, garoto. Eu não te ensinei de ser porca dessa forma aí não, garoto. Meu Deus, mas eu já sabia já. Eu já sabia que ia dar pra porca porque não lavava nem as calcinhas, não lavava nem as calcinhas quando era pequeno. Meu Deus, como que tua marida ainda tá com você? Meu Deus do céu, olha o estado dessa casa. O que que você tá fazendo, Margarete? Pra me tá com a casa limpa dessa forma? Meu Deus, eu não vou dormir aqui não. Vou pagar um hotel porque aqui eu não durmo não. Meu Deus do céu, os caras eu dormi aqui é uma etaplexiopirose, não dá não. Não dá, não tem cabimento não. Não, não precisa nem fazer café. Seu quarto já tá assim, imagina a cozinha. Não, não precisa nem fazer café. Meu Deus do céu, mas eu já sabia já. Não fazia nada quando eu era criança. Não fazia nada, nada, nada. Meu Deus, cresceu porca e preguiçosa. Porque pra deixar a casa dessa forma aqui tem que ser preguiçosa e bem porca. Meu Deus do céu, imagina a roupa das crianças. Mas isso daí é só do que? Tá na rua, fazendo fofoca na vida dos outros. E a casa tá assim por dentro. Porque por fora tem pecado. Parece até a casa de rico. Mas por dentro, meu Deus do céu. Não tem cabimento a pessoa viver dentro disso aqui não, gente. Não tem cabimento não. Meu Deus do céu. Eu não te ensinei assim não. Eu sou limpa. Eu sou limpa. Assim não. Dessa forma não te ensinei disso não. Meu Deus do céu. Não dá não. Dá pra viver aqui não. Cuidado, meu filho, pra você não advencer aqui. Porque dessa forma que tá aqui. Meu Deus. Jesus, como que teu marido aguenta? Porque eu, sinceramente, como tua mãe, tô envergonhada. Tô envergonhada. Meu Deus do céu. Tem cabimento. Misericórdia. O que que é isso, gente? Nossa, olha o tamanho dessa fila. Meu Deus. Olha o tamanho. Bom dia, moça. Bom dia. Primeiramente, né? Bom dia. Essa fila que é pra receber o auxílio. O auxílio Brasil. É, menina. Eu vou pra casa. Não dá não. Olha o tamanho dessa fila. Muito grande. Seis horas da manhã já tá assim. Eu vou sair daqui nunca. Não vou receber esse dinheiro hoje, não. Vou deixar pra receber o mês que vem. Quatro horas da manhã eu chego aqui. Já tá dando os mil e duzentos? Sabe dizer? Sabe dizer se tá dando os mil e duzentos? Porque eu ouvi na televisão que ia dar mil e duzentos. Pra mãe solteira. Ah, sim. Eu tenho meu marido. Mas eu botei que eu sou mãe solteira pra receber mais. Sabe? Aí eu botei que sou mãe solteira. Tem dez filhos. Aí recebe mais. Aí você sabe dizer se já tá dando mil e duzentos? Ah, tá não. Ah, mas eu acho que vai dar, né? Mil e duzentos. Ah, se não for esse mês, eu acho que é o outro. Porque eu ouvi na televisão que ia dar mil e duzentos. É, menina. Porque lá em casa tá dando não. Mil e setecentos é muita gente, menina. Não dá não. Muita gente lida pra comer. Só tem boca nervosa. Aí mil e duzentos vai fazer o quê? Com setecentos reais. Não dá. Não dá. O gás é caro. O arroz tá caro. Tá tudo caro, menina. Aí não dá não. Setecentos e reais não dá não. O pobre tem que receber mil e duzentos. Cinco mil. É, cinco mil ainda mais ou menos. Lá em casa é mais ou menos. Cinco mil. Porque bate o dinheiro e a gente não vê nem a cor. É tanta dívida, menina. Aí esse auxílio aqui ajuda um pouquinho, né? Ajuda na despesa. Mas, assim, que dá pra melhorar cem por cento, não dá não. Nem se fosse cinco mil. Cinco mil a gente ia viver mais ou menos, né? A gente que é pobre poderia receber isso. Mas não recebe. Então, tá bom. Não tô reclamando não. Mas é que eu vi na televisão que o pobre ia receber isso, né? Então, mas não dá não. A filha tá muito grande. Eu vou deixar pra receber outro dia. Olha isso. Seis horas da manhã tá assim, menina. Não dá não. Não dá pra mim não ficar aqui não. Tá doido. Meiozinho só vai tá batendo na cabeça. Vai tá ardendo meu cérebro, queimando tudo. Não dá pra mim não. Tá bom? Boa sorte pra você, querido. Boa sorte. Tá bom? Muito obrigado. Meu Deus, eu cheguei, gente. Cheguei no reality. Eu tô no reality. É um sonho pra mim, gente. Tá realizando. Gente, eu tô nervosa. Quero agradecer a todos. Eu cheguei no reality, gente. Eu tô participando. Eu tô participando. Eu tô agitando nisso. É muita emoção a gente tá participando o reality, gente. É muita emoção. Bem, eu vou assistir foto da minha amiga lá na rua. Mas eu vou emoção pro que nem. Por quê? Nossa, eu não sonho é ganhar. Outro melhor, né? Porque ele quer ganhar dinheiro. O jogo aqui dentro é jogado. Então, vou fazer de vítima. Se eu fazer de vítima, eu ganho. Porque as pessoas que se faz de vítima ganham. Ou perde no final. Meu Deus, muito obrigado. Não quero papo com ninguém. O jogo aqui é jogado. Cada um fica na sua. Eu vou fazer o meu. Então, me deixa quieto. Já volto pra dentro da cozinha. Eu não vou cozinhar, não. Porque eu não gosto de cozinhar, não. Eu não gosto de cozinhar. Eu gosto de comer. Então, não gosto comigo pra arrumar a casa. Pra lavar a louça, não. Eu vim jogar o jogo. E o jogo é quieto. Vai fazer a sua e ficar quieto. Então, deixa eu jogar o jogo. Eu tenho que pegar o sonho. Eu tenho que pegar o sonho. Fica quieto. Se eu pegar o jogo. Eu tô chorando. Deixa eu fazer meu jogo. Meu Deus do céu. Muito obrigado a todos. Oi, mamãe. Tudo bem? Oi, filha. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Vem ver minha casa nova. Já tem cinco meses que eu tô morando na minha casa nova, mamãe. Venha, mãe. Venha. Filha, já tô indo. Vamos visitar minha casa, tá bom? Vem. Pode vir. Fica à vontade na minha casa, mãe. A senhora é sempre bem-vinda. Ah, obrigado. Vou te levar na minha casa. Tá bom? Vem. Vem, mãe. Só não repara bagunça, tá? Mas pode ficar à vontade que a casa é da senhora também, tá? Muito obrigado por cuidar de mim, né? Desde pequena. Me ensinar tudo, tá bom? Mas pode vir. Fica à vontade que a casa também é da senhora, tá bom? Pode ficar à vontade. Fica um cafezinho. Eu vou fazer um cafezinho pra senhora, tá bom? Tá bom, velho. Pode ficar à vontade. A casa, se quiser dormir também, tá, mãe? A casa é sua. Pode dormir. Fica à vontade. Tá bom? Só não repara bagunça, tá bom? Ai, fica à vontade. Mãe, que bom poder te ver hoje. Eu tô muito feliz. Hoje, meu dia tá ótimo. Pela senhora, tá bom? Muito obrigado. Meu Deus. Gente, não tem como ver. Margarete, o que que é isso? Margarete, não tem como a pessoa entrar na tua casa e não ver essa bagunça. Menina. Eu não te ensinei de ser porca dessa forma aí, não, garoto. Eu não te ensinei isso, não. Mas eu já sabia que ia dar pra porca. Porque não lavava nem as calcinhas. Não lavava nem as calcinhas quando era pequeno. Meu Deus. Como que o teu marido ainda tá com você? Meu Deus do céu. Olha o estado dessa casa. O que que você tá fazendo, Margarete? Pra não estar com a casa limpa dessa forma. Meu Deus. Eu não vou dormir aqui, não. Vou pagar um hotel. Porque aqui eu não durmo, não. Meu Deus do céu. As calcinhas eu dormi aqui. É uma antaculéxia e capirose. Não dá, não. Não dá. Não tem cabimento, não. Menina. Não, não precisa nem fazer café. Seu quarto já tá assim. Imagina a cozinha. Não, não precisa nem fazer café. Meu Deus do céu. Mas eu já sabia já. Não fazia nada quando eu era criança. Não fazia nada, nada, nada. Meu Deus. Cresceu porca e preguiçosa. Porque pra deixar a casa dessa forma aqui tem que ser preguiçosa e bem porca. Meu Deus do céu. Imagina a roupa das crianças. Mas isso daí sabe o que? Tá na rua. Fazendo fofoca na vida dos outros. E a casa tá assim por dentro. Porque por fora tem pecado. Parece até a casa de rico. Mas por dentro. Meu Deus do céu. Não tem cabimento a pessoa viver dentro disso aqui, não, gente. Não tem cabimento, não. Meu Deus do céu. Eu não te ensinei assim, não. Eu sou limpa. Eu sou limpa. Assim, não. Dessa forma não te ensinei isso, não. Meu Deus do céu. Não dá, não. Dá pra viver aqui, não. Cuidado, meu filho. Pra você não advencer aqui. Porque dessa forma que tá aqui. Meu Deus. Jesus. Como que teu marido aguenta? Porque eu, sinceramente, como tamanho, tô envergonhada. Tô envergonhada. Meu Deus do céu. Tem cabimento. Tem cab Provost. Tem cabistarIA. Tem cabecinha. Tem um salão. Tem septem cimpe. Correio. Temª. Tem로. Tem有一ā. Tem. Tem동 congrega. Temosa. A CIDADE NO BRASIL